Este vídeo é um oferecimento de Portal dos Créditos, adquira um desconto especial com o cupom GAMESERIUS e compre créditos mais baratos para os seus jogos, link na descrição. E estamos de volta aqui no Paladins, estou jogando aqui com o Barrick, vamos xangar o meu loadout aqui, é isso mesmo, obrigado, nem sei o que eu estou fazendo. Bom galera, este personagem aqui é um personagem defensivo, né, e a gente está no modo de partida aqui, onde a gente tem que defender um carrinho que vai ser empurrado até a nossa base, então vamos subir na nossa montaria e jogar aqui. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre o Paladins e teve gente que me interpretou errado, eu não falei mal do jogo, eu simplesmente apontei os pontos que precisam ser melhorados. Então fique tranquilo, tá, eu não estou falando mal do jogo que você gosta, eu simplesmente apontei algumas coisas que poderiam melhorar. Vem cá! Caraca, vieram atrás de mim! Olha que legal esse personagem, eu acho que o jogo graficamente está legal, entendeu, porque eu não tenho, assim, gostado mesmo dessa questão do áudio, os efeitos sonoros são bem tosquinhos, né. E eu não conheço esse mapa aqui, eu não jogo o jogo, eu preciso arrumar uma forma de defender o meu time. Beleza, eu acho que se eu colocar uma sentinela aqui eu consigo defender, né. Não consegui nada. Passou direto. Opa! 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 Defende! Acho que eu preciso colocar essa sentinela um pouquinho mais à frente aqui, peraí. Se eu montar no cavalinho eu recupero a minha vidinha, então vamos montar no cavalinho. Pronto. Tem uma atrás e outra na frente para poder defender. Esse personagem é um personagem legal, tá. E galera, os personagens são legais. Embora alguns estejam desbalanceados, os personagens são legais, tá. Colocar uma sentinela aqui atrás para a galerinha que estiver passando aqui, tomar também. Opa! Que isso, cara? Meio nervoso você, não? Não. Oh, Deus! Eu morri. Eu não entendi o que a ultimate desse cara faz. Ele solta umas bombas ali e tal, e é isso mesmo. Vamos lá, vamos defender o ponto, né. É divertido, galera. Baixe o jogo, tá. Baixe o jogo. Pode baixar. Vai por mim. Free to play. Free to play. Pode baixá-lo. Opa! Ah, os caras passaram o checkpoint. Droga. Ah, os caras passaram o checkpoint. E aí? O cara nem percebeu, mas tem uma sentinela ali pipocando ele, ó. E eu vou partir pra defesa aqui, mano. Oh, gado, eu morri, não acredito. Eu não sei se eu tô fazendo certo, se eu tô sendo muito agressivo, porque eu geralmente sou agressivo, mas tô sentindo falta do meu time ali, hein. E aí, estou sentindo falta do meu time aqui. Incoming! Tô meio slow. Droga. Vou pular na água. Ah, sério, mano? Um cara veio e me matou, na moral. Nem foi ela, foi o outro cara que apareceu do nada ali e simplesmente... BOOM! Vamos vazar dali, vamos defender a nossa base. Os caras estão conseguindo empurrar, mano. Nossa, eu fiz muita merda, cara. Eu apertei o F, era pra eu apertar o E. E aí eu fui pra cima da galera. Não deu boa pra mim, hein. Tem um cara parado na base aqui, é por isso que a gente tá perdendo. Defesa. Eu não posso usar isso agora. Eu pensei que você estava perfeito. 15 segundos deermança. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 25, 16, 12, 이제 2, 1. Defesa double kill. Tá morta, amiguinha. Tá morta também, killing spray. É, acho que a galera não vai conseguir invadir não, hein. Uh, defendemos. Victory! Tá aí, final de partida, rumo ao level 6. Uh, Radiant Chest. Deixa eu ver só as scores aqui, né. Game Serious, 736 créditos, 6 kills, morri 5 vezes, dei 9... Ah, joguei bem, ajudei meu time aí. Pô, na hora, da hora. Como é que eu pego esse baú aqui, velho? Vem pra home. Collection cards? Não. Como é que é aqui? Store, loot. Vamos abrir o baú. O que que vem dentro dele? Vem gemas. Beleza, ganhei algumas cartinhas aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de paladins. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários o que que você acha do game. E a gente se vê aí. Falou, fui!